O Goiás está na zona de rebaixamento e como não joga neste final de semana, partida adiada contra o Flamengo, pode voltar para a lanterna, mesmo com dois jogos a menos. Isso caso Coritiba e Bragantino pontuem nas suas partidas. Um, dois jogos a menos, é sempre ruim olhar na tabela e ver a equipe na parte de baixo, claro que a gente não queria isso, mas a gente tem que levar em consideração esses dois jogos a menos. Uma vitória que a gente tivesse a mais, a gente já estava ali no meio da tabela, então é algo para a gente ficar um pouco mais tranquilo, mas também não confortável. A gente quer logo sair daquela zona ali que tanto incomoda, que a gente olha e ninguém gosta. Nesse período, está rolando trabalhos táticos e coletivos. Fábio Sanches acredita no entrosamento com o que o treinador vem pedindo. Ele procura passar sempre isso e a maneira de trabalho, a maneira de jogar dele é um cara que gosta de ter posse de bola, gosta de ter uma marcação forte, uma marcação não muito atrás. Claro que tem momentos no jogo que a gente tem que baixar a marcação, mas ele não é um cara que gosta de ficar só defendendo, só defendendo. Então, eu vejo ele assim como um treinador aí dessa nova geração que pega time e que gosta de jogar, gosta de ir para cima, gosta de ter posse de bola, gosta de fazer gol e ter uma marcação forte, uma marcação agressiva. Então, ele está tentando implementar isso e os jogadores estão pegando, a gente está fazendo bons treinos, mas isso aí vai um pouco de tempo e tenho certeza que a gente vai evoluindo a cada dia. E o departamento de futebol diminuiu o elenco, emprestando os zagueiros Iago Mendonça e Adriel, o volante Matheus do Sub-20 e o atacante Ricardo Verza, entre outros.